Você pode perceber que eu estou aqui devidamente acomodado, olha só como eu estou bem repousado, digamos assim. Eu vou até me levantar para poder falar melhor com você. Eu acho que por aqui você já percebeu mais ou menos com qual profissional nós iremos dialogar. É um profissional que às vezes algumas crianças têm receio, mas não tem nada de medo, não tem nada de errado com isso. Hoje o nosso Dr. Responde é com um dentista. Qual o conceito de cária? Bem, primeiramente, boa tarde aos ouvintes. Como iremos falar sobre cária, que é uma doença bucal hoje com alta relevância entre os brasileiros e todos os habitantes que fazem parte do universo. Então, a cária dentária é uma doença que se acomete devido a quê? A falta de higiene bucal. A precariedade que existe na higiene bucal. Muitas vezes, isso devido ao que é acúmulo de alimentos, doces, mais escovação, o não uso do fio dental, pode acometer a doença cária, que leva à perda dentária, leva ao tratamento de canal, que ele é feito muitas vezes a partir da cária dentária, porque ela atinge a polpa do dente. O que é a polpa do dente? O que é a polpa do dente? É o nervo, conhecido basicamente pelos usuários, pelos pacientes. É o nervo do dente que fica na parte interna. Então, a partir do momento que a cária aumenta um índice altíssimo, vai chegar a agredir essa polpa dentária, que é o nervo. Doutor Michel Souza, qual a melhor forma de combater a cária? Bem, a melhor forma de combater a cária é, primeiramente, logo no nascimento, o pai ou a mãe visualizar a dentição da criança, né? Começar a fazer uma higiene com uma fralda umedecida, uma escova de dedo, que já existe hoje nas farmácias. E, a partir de uma certa idade, que é basicamente dos 3, 4 anos, fazer uma visita ao dentista, ver como é que está, se ela já tem possibilidade de fazer algum tratamento, se ela já estiver realmente precisando. Do contrário, faz aquela visita periódica e terá as recomendações do dentista, que vai ser as escovações, 3 vezes ao dia, né? O uso do fio dental, antes das escovações e, entre esse período, o uso de um enxago antibucal, que é para diminuir o índice, não só da doença cária, mas sim de outras doenças, como a de gengiva. Olha só, doutor, muitas pessoas já estão com essa doença cária em um avançado estado. Quando essa doença já está em um estágio bem avançado, qual o tratamento adequado? Bem, o tratamento adequado, primeiramente, é o exame clínico, porque o paciente vai chegar apresentando dores e o incômodo, né, que muitas das vezes acontece mais à noite. Então, o tratamento adequado vai ser, após o exame clínico, um exame radiográfico, para a gente poder visualizar até onde se estende essa lesão, para a gente diagnosticar se o paciente vai se submeter a um tratamento de canal ou, muitas das vezes, uma perda dentária, que já é um tratamento mais extremo, que é onde vai acontecer a ausência dentária. Em relação aos doces que as crianças amam degustar, amam comer, eles têm maior influência no surgimento da cária do que algum tipo de outro salgadinho, por exemplo? Sim, os doces, primeiramente, porque eles vão se alojar nos sucos, que são aquelas anatomias que existem no dente, né, e aquilo ali, muitas das vezes, acontece de ter um difícil acesso da escova dentária, que ela não vai conseguir remover aquele doce por completo. Então, caso a criança faça uso contínuo de doces, é bom, após ela comer, ela faz a escovação. Em relação aos salgadinhos, aquelas pipocas, elas também acometem a cária dentária, porque elas conseguem se alojar com facilidade também nas extremidades dentárias. Depois que a cária, ela já está naquele avançado no qual é praticamente irreversível, qual o principal problema que ela pode causar? Perda de dente, algum tipo de câncer? Bem, ela pode, após o seu estado avançado, que é, muitas das vezes, o tratamento de canal, ou a perda dentária, ela não só pode acometer isso, como também o mau hálito. A bactéria pode se alojar, começar a se alojar em outros dentes também, acontecendo assim, não a perda só de um, mas de vários elementos. E, com isso, pode gerar vários sintomas, várias inflamações na boca, porque não somente a boca, ela está envolvida não só de dentes, mas tem a gengiva, acontece a perda óssea também, devido à perda dentária, porque a perda dentária vai ser devido à cária. E a cária vai acometer, como eu já lhe disse, o comprometimento da polpa dentária, que está ligada à raiz dentária, onde temos ali uma conexão de canais que estão ligados, né, entre um e outro. Então, o que é que podemos falar para finalizar sobre a cária? Que você deve buscar o seu dentista, periodicamente, né, em postos de saúde, consultórios particulares, certo, sem distinção, porque o melhor profissional para diagnosticar não só a doença cária, mas qualquer outra doença que acomete na cavidade bucal, é o cirurgião dentista. Legenda Adriana Zanotto